Integrantes do Bolsa Família tem mais 270 dias para sacarem as parcelas do auxílio emergencial. O prazo começa a ser contado a partir da data de crédito na conta do beneficiado. Um dos objetivos da extensão, segundo o Ministério da Economia, é dar mais tempo para quem tem dificuldade de deslocamento. Isso foi feito para facilitar o pagamento a todas as famílias do programa Bolsa Família, mantendo o compromisso do governo federal com os mais vulneráveis, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade de deslocamento, além de diminuir o risco de aglomeração e manter assim os cuidados com a saúde da nossa população.